Olá amigos de casa, estamos começando mais um Superplá, o nosso podcast favorito, começando hoje com sempre alguém interessante, graças a Darkside e graças a MCD, temos aqui a presença do meu amigo Mau, do Garotos Poderes, tudo bem cara, como é que está? Estamos aqui na luta, aproveitando para bater um papo, agora numa segunda-feira, fim da tarde, é sempre agradável estar aqui com o meu amigo João. Miliano, hein Mau, cacete cara, né meu? Estamos ficando cada vez mais jovem, liga. É, agora eu me adentrei a minha sexanariedade, virei um sexista, não, sexagenário. É, mas é importante que conseguimos chegar, né, apesar de todas as previsões que poderiam ser contrárias. Contrariando as estatísticas. É, por exemplo, eu tive infarto com 47 e estou com 60, daqui a pouco faço 61 e continuo vivo. Ha, 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 ha. Pô, mas você bebeu pra caralho, hein Mau? Você bebeu tudo, velho? Até que não, é porque assim... Até que não? Até que não. Tá só essa história maluca de um mal enxugando, cara. É, 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 porque assim, é, eu sempre fui aquele bebedor tipo de festa de centro acadêmico. É. Então aquele cara que fica o mês inteiro sem beber nada, daí quando resolve encher a cara, é, 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 tira o desconto. Da PT, da bexame, da vomita. Daí bebe, passa mal no dia seguinte, fica dois dias de ressaca, depois fica um mês sem beber nada, né? É, o que é menos mal do que o cara beber todo dia, por exemplo, né? É, é verdade, cara. Eu, eu tô numa fase assim que eu parei de beber, mano. Sabe, eu cheguei desde 60 anos, eu falei, meu, porque pra mim o goró é a porta de entrada pra tudo que eu sempre conheço que vem depois, tá ligado? É, na verdade... É, você, você, são, você pode falar não, e com o goró não, cara. É, na verdade, se eu antigamente bebesse com mais frequência, provavelmente eu não teria infartado. Ou se tivesse infartado, teria infartado depois. Porque, por incrível que pareça, o álcool, ele tem um efeito protetor no que diz respeito à questão cardiovascular e tal. É, você pode ver, por exemplo, o pessoal que toma muito vinho em Portugal, Estranha e tal, é longevo, é longevo, é. E tem baixo índice de problemas cardiovasculares e tal. Mas, é, é coisa do... A gente tá ficando velho, a gente começa a falar isso tipo de coisa. Porra, mas é ossos do ofício, cara. Até depois que você... Você perdeu peso, cara? Não, eu, na verdade, eu ganhei peso. Porque, quando eu infartei, eu parei de fumar. E eu fumava muito, cara. É, verdade. Daí, é, eu parei de fumar e tal, tabaco, né? E engordei uns 15 quilos, cara. E depois eu não consegui perder. Então, eu... Aliás, é um problema que eu vou ter que lidar... Daqui a pouco, hein, meu. Daqui a pouco. Daqui a pouco, é, meu. Meu, eu tô pra fazer um podcast que chama Rock Seniors, que é só papo de roqueiro velho falando que é doença, cara. E já estão meio que dando um pré... Um pré, liga. Um pré aqui, porque é foda, cara, ficar velho, cara, tá ligado? Eu tô sentindo, assim, nos ossos... Que, na verdade, a gente não fica velho. Na verdade, a gente fica jovem por mais tempo. Puta, mano. Não, mas que nem eu tava conversando com você, né? Que tem muito jovem, que quando jovem é incendiário, né? E depois que fica velho, entra pro corpo de bombeiro. Esse pessoal que era do rock and roll e hoje apoia Bolsonaro e tal. São centenas deles, cara. São centenas, cara. E a nossa sorte é que a gente insiste em ser jovem por mais tempo. Por isso que a gente nunca vai entrar pro corpo de bombeiro, sei lá. É verdade, cara. Os caras viram corpo de bombeiro, cara. Porque, puta, é incrível, né? A quantidade de cara que era... Que era radical. Que era radical e tal. E, de repente, vira bolsonarista, cara. Bolsominion, cara. É... E eu acho isso muito triste, porque, assim, ninguém tem a obrigação de ser radical, revolucionário a vida toda. Sim, lógico. Mas... Pelo menos defender os princípios mais básicos da civilidade, das relações humanas, defender direitos humanos. Quer dizer, aquilo que é senso comum do iluminismo, eu acho que a gente tem que manter pelo menos isso. É, mas os caras não... Eles não reconhecem que está acontecendo uma puta pilantragem com um monte de provas na cara dura. E as pessoas não enxergam mais isso mal. O que é isso? É uma seita? É uma seita? Sim, sim. É uma seita, cara. É, o que eu acho que a gente está passando... Nós estamos passando por um período muito complicado na história da humanidade. E, infelizmente, eu acho que a gente só vai ter realmente consciência do momento que nós estamos passando daqui algumas décadas. Quando a gente vai ter um distanciamento temporal para analisar melhor o que está acontecendo agora. Eu acho que nós estamos vivendo um período muito influenciado pelo surgimento das redes sociais, que é algo recente. As redes sociais começaram nesse século. É, tem dez anos agora, praticamente. O Orkut deve ser 2004, por aí. É. Então, as redes sociais são uma grande novidade. No início, pelo menos até alguns anos atrás, nós víamos o crescimento das redes sociais de uma maneira positiva. Sim. Porque era uma forma de você se expressar, você ter uma banda, ter acesso ao público e tal. Achar velhos amigos, né? Eu fui atrás de um monte de gente que eu não via há muito tempo, cara, no Facebook. Não, e encontrar pessoal que estudou com a gente no primário. Sim, sim. Então, as redes sociais, quando até pouco tempo atrás, a gente via com uma maneira positiva. O grande problema que nós estamos começando a descobrir é que por trás das redes sociais, nós temos os grandes empresários... As big techs, cara. As chamadas big techs, que controlam, através de uma política de algoritmos, que controlam de uma maneira insidiosa a opinião pública mundial. Então, muito bem fez, por exemplo, a China de proibir Facebook, Google em seu território. Pode crer. Pode crer, cara. Porque isso daí está transformando as sociedades ocidentais... Estúpidos, cara. E uma população totalmente estupidizada, capaz de eleger um milenio na Argentina. Sim. Capaz de eleger um Bolsonaro no Brasil. Capaz de eleger um grande número de deputados em Portugal. do Chega, que é um pessoal fascista, no melhor estilo do Bolsonaro. Aquele brasileiro lá, cara. E tem um brasileiro eleito como deputado pelo Chega, que é um brasileiro negro, e que foi eleito por um partido que é contra-imigrante, que é racista. Quer dizer, é uma coisa, assim, absurda. Absurda, é, esse... Como é que é o nome disso aí, cara? Eita, caralho, como eu não esqueci o nome disso aí? É, foda-se. É, eu também pensei na palavra... Uma distropia. É, distopia, totalmente distopia, distópico o negócio, cara. É uma coisa, assim, que não tem o menor sentido. Não tem sentido algum. Eu sempre falo que nenhum cara que escreve roteiro, roteirista de cinema, poderia imaginar um futuro tão retardado como esse nosso, cara. E tudo isso daí deve ser acreditado às redes sociais. Por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos. Nós tivemos um presidente, que era o Trump, que ele não saía do Twitter. Do Twitter, do X, né? Schwitter. Que agora é X. É X, é. O cara usava o Twitter como se fosse um diário oficial do seu governo. É. O Trump é, de uma maneira geral, digamos assim, um produto desse universo das redes sociais. O Biden, que é um lixão... É um velho senil, cara. Quer que dê-me com cambalhota. Mas, assim, de uma certa forma, ele representa aquela direita mais tradicional nos Estados Unidos, mas não consegue fazer frente ao Trump. Então, nós estamos vivendo um admirável mundo novo, pegando o Aldo Rookley. O admirável mundo novo é foda. Que é, em grande medida, determinado pelas redes sociais. E essa questão do algoritmo é importante. Porque, assim, suponhamos que tem usuário nas redes sociais de direita. Ele posta, tem um alcance. Um usuário que seja de esquerda, o alcance é restrito. É restrito. É restrito. Então, essa é a jogada do Google, YouTube, etc. que restringe... Meta. Meta. Meta, é. Que restringe qualquer opinião que seja divergente em relação àquilo que defende as big techs. Big techs. A agenda das big techs. Então, é uma coisa assim que... E aqui no Brasil, a gente tem que colocar as barbas de molho. Porque é o seguinte, nós vencemos a última eleição por uma margem... Margem pequenininha, velho. Talvez, no máximo, 1% dos votos. E se o fascismo vencesse aqui no Brasil, não tenho a menor dúvida que uma ditadura teria sido instalada. Aliás, mesmo perdendo a eleição, houve uma tentativa de golpe. Hoje, nós estamos descobrindo uma parte dos detalhes desse golpe. E se vem uma ditadura no Brasil, eu acredito que seria uma ditadura mais violenta do que foi a ditadura de 64. Porque tem religião misturada, cara. Exatamente. Porque qual é a principal base de apoio político do fascismo à lá brasileira? A fake news? A fake news. E a religião? É, digamos assim, as religiões neopentecostais. E essas religiões, elas transformaram os seus fiéis em massa de manobra do fascismo. E isso pode ser comprovado pela última manifestação que nós tivemos em São Paulo, na Avenida Paulista, em que a Michele Bolsonaro foi muito bem clara que o grande erro foi separar a religião da política. E que agora eles estão propondo a inclusão da política e a religião como forma de dominação. E se nós formos viver do seu ponto de vista histórico, isso daí é um retrocesso que seria retroceder uns 300 anos na história. Não, falando sério. Eu entendo o que eu estou rindo porque é muito trágico, velho. Porque a separação entre igreja ou religião e política é algo relativamente recente. Isso daí surge com as revoluções burguesas, particularmente com a Revolução Francesa. Até a Revolução Francesa, religião era a política. Não é que não havia separação entre política e religião. Religião era a política. O que garantia a obediência do súdito em relação ao soberano era a religião. No caso da França, por exemplo, a religião católica. Quando ocorre a Revolução Francesa, se separa Estado e religião. Isso daí foi particularmente bom para as minorias religiosas, no caso da França, os huguenotes, que eram os protestantes franceses, os judeus. Então, as minorias religiosas que tiveram foram mais beneficiadas porque passaram a ser menos perseguidos ou deixaram de ser perseguidos. E, por incrível que pareça, os protestantes de ontem hoje estão querendo assumir o controle da política. Os perseguidos de ontem hoje estão querendo se tornar os opressores de ontem. É sempre assim, velho. É sempre assim, no nome do Israel. Sim. No caso do Israel, a coisa é mais triste ainda. Sim, cara. Porque você tem um movimento político, que é o sionismo, que não necessariamente era reacionário de direita. Você tem até um setor progressista do sionismo que vai dar origem aos kibbutzis em Israel, que era uma proposta socialista, coletiva. Entretanto, você tem a ala direita do sionismo, que é quem toma o poder. Que é o Netanyahu. Netanyahu. A origem dessa direita sionista vem ainda nos anos 20, nos 30, de um personagem que morreu em Nova Iorque, problema cardíaco, morreu relativamente jovem, que é Jabotinsky, que ele se inspirava no fascismo italiano. Está explicado. Está explicado, cara. Para a gente entender a questão do sionismo, a gente tem que entender a realidade da Rússia imperial. Na Rússia imperial você tinha várias nacionalidades. Era uma prisão de nacionalidades. Então, você tinha o grão russo, mas você tinha as minorias. O ucraniano, o letão, o estoniano. Então, mais de 60 nacionalidades. E o judeu, ele era considerado uma nacionalidade à parte, mas que não tinha território. E era perseguido por motivos religiosos. Então, o sionismo, ele surge em grande medida no leste europeu, entre essa população que era perseguida e discriminada e que achava que se os judeus tivessem um território, poderiam deixar de ser perseguidos. Então, isso daí faz com que surja o movimento sionista que, como eu disse, não necessariamente tem um aspecto reacionário na sua origem. Mas, você tem várias correntes. Inclusive, uma corrente que estava à direita do Jabutinsky ainda, que fez acordos com Hitler. Caralho, cara, esses... Porque, assim, a Palestina era território, era colônia inglesa. Inglesa. E Hitler não é uma solução para o problema judaico que é mandar todo mundo para a Palestina. É dos ingleses mesmo? Que foda, cara. Então, você tinha até um setor do sionismo que tinha boas relações com Hitler. Então, é uma coisa complicada. Depois que Israel se torna independente, você tem um problema que é extremamente complicado, porque você propõe a construção de um Estado judaico, só que o que fazer com a população que vivia lá antes? Exterminá-la. Então, começa um processo de limpeza étnica nos territórios que até então pertenciam ao povo palestino. e esse processo de limpeza étnica continua até hoje. Então, digamos... Eu acho que agora eles estão fazendo finalmente, cara. O que eu vou fazer com dois milhões de pessoas? Vou matar todos? É o plano? Olha, eu espero que não, porque é o que está aparecendo, o que está acontecendo. É o que está acontecendo, cara. Então, é uma coisa muito triste que está acontecendo que o povo judeu que sofreu perseguição histórica desde do Império Romano, passando por toda a Idade Média e o nazismo, a ascensão do nazismo na Segunda Guerra, os progrons na Rússia antes do nazismo. E agora o Estado de Israel pratica contra o povo palestino um processo de limpeza étnica que lembra os antigos progrons na Rússia e perseguição contra os judeus na Alemanha. Estão fazendo igual faziam com ele. Então, é uma coisa muito triste. E eu acho que a tal política do Netanyahu depõe contra o Estado de Israel e coloca em perigo o povo judeu de uma maneira geral do mundo que não é culpado pelo que a extrema direita israelense está fazendo. inclusive o Partido Comunista de Israel que é um partido interessantíssimo sempre se colocou contra as políticas de Israel em relação aos palestinos. Então, isso mostra que o grande inimigo não é Israel. O grande inimigo é a extrema direita. O grande inimigo é o fascismo. Nos Estados Unidos. E por trás do fascismo que hoje governa Israel através do Netanyahu estão aqueles que fornecem dinheiro e armas para que esse extermínio seja realizado que é os Estados Unidos. Então, a contradição principal não é nem Israel. A contradição principal é os Estados Unidos. os Estados Unidos são os inimigos da humanidade. Cara, é muito foda a gente ser consciente disso, dessa verdade horrível. E as pessoas preferem não saber disso. A grande maioria do povo. Nem imagina. Eles acham os Estados Unidos legal, cara. É. É porque assim, saber a grande verdade horrível é muito... Ai, caralho, que foda. Vai ficar cada vez pior. Está ficando cada vez pior. É que, na verdade, talvez o principal produto de guerra dos Estados Unidos é a indústria cultural dos Estados Unidos. Então, através do cinema, da música, de todo esse produto cultural, essa indústria cultural, os Estados Unidos tentam criar uma propaganda pró-Estados Unidos. Então, por exemplo, Hollywood domina o cinema no mundo inteiro. Mesmo quando nós falamos em músicas, grandes gravadoras, são todas Estados Unidos. Então, o American Way of Life é um produto de propaganda bélica nos Estados Unidos. Mesmo que eles estejam apodrecendo por dentro, porque você vê as grandes cidades, estão tudo... Você viu lá os povos todos lá de estátua de fetanil, essas paradas que é epidêmica, uma enxurrada de overdose, essas máquinas de Coca-Cola, só que é máquina anti-overdose. Sabe, irmão? Esses caras estão apodrecendo por dentro, cara. Digamos assim, é aquilo que a gente podia chamar de decadência do império estadunidense. Você achava que ia ver isso, cara? A gente estava vendo o começo. Eu não achava que eu ia ver isso no meu tempo de vida. Eu pensei que a decadência estadunidense, eu achei que ela achava que ia demorar mais tempo. Porque, queira ou não, a economia estadunidense é uma economia importante até hoje, né? Mas em rápida decadência. E essa decadência, ela pode ser observada, por essa decadência, parece preconceituoso que eu vou falar, mas vamos falar, vamos usar esse termo, essa decadência moral dos Estados Unidos, né? Em que grande parte da população dos Estados Unidos é formada por pessoas viciadas em diversos tipos de drogas, que uma população que está prestes a eleger talvez o Trump, se não eleger o Trump vai ser o Biden, que é... Que é tão idiota quanto... Que é a mesma porcaria. O Trump e o Biden, eles representam a decadência dos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, o único setor econômico dos Estados Unidos que realmente funciona é o complexo industrial militar. Os Estados Unidos só não afunda de vez porque o dólar ainda é a moeda de troca internacional e ainda hoje se impõe o dólar como a moeda principal troca internacional. Enquanto os Estados Unidos tiver árvore para derrubar, para fazer papel e pintar de verde e empurrar esse papel pintado de verde para o mundo, os Estados Unidos se mantêm, mas mesmo assim essa decadência está vindo rápido. Está vindo rápido, você vê os grandes centros tipo Nova York, São Francisco, Los Angeles, está tudo apodrecendo, cara. Desfestação de rato, cara. Saca, meu? A gente está vendo a queda do império, cara, mesmo, cara. E ao mesmo tempo você vê as imagens que tem na China, cara, a China parece que está no ano 2070. Obrigado, meu. A China está passando por um processo de desenvolvimento econômico muito acelerado. Existem estimativas, eu acho que exageradas, que talvez lá por 2030 a economia chinesa estaria superando a economia estadunidense. Eu acho exagero, mas se não for 2030, é 2040. A Rússia, por exemplo, que com todos os problemas que a Rússia tem, forma 35 vezes mais engenheiros do que os Estados Unidos, cara. Porque a decadência dos Estados Unidos também é uma decadência intelectual. Porque os Estados Unidos, a elite, essa elite intelectual dos Estados Unidos está se tornando cada vez mais imbecil. E... Por exemplo, hoje nenhuma universidade dos Estados Unidos na área de exatas consegue funcionar sem não contratar professores indianos na área de matemática. Paquistaneses. Porque os caras são burros, cara. É um emburrecimento total. Então, agora, o grande risco esse complexo industrial militar diante de uma inevitável decadência num gesto de desespero provoque um grande conflito mundial. Nuclear. Possivelmente nuclear. E, aliás, é um grande perigo essa questão da guerra, por exemplo, da Ucrânia. porque o Otanistão está, digamos assim, ameaçando a Rússia de uma forma que pode levar a um conflito, digamos assim, que se perca o controle. O Macron da França ameaçando de enviar tropas para a Ucrânia, isso daí significa guerra. guerra. Otan significa a Rússia se sentir no direito, digamos assim, de bombardear Paris com arma nuclear, cara. Você entende? É. A volta dos anos 80, aquela paranoia nuclear que a gente tinha nas letras da nossa, dá para voltar. Porque o risco e aquela coisa, diante de uma crise que é inevitável dos Estados Unidos, e uma curiosidade, a possibilidade do dólar desaparecer enquanto a única moeda internacional para as transações internacionais com o surgimento de uma moeda de curso como do BRICS. É isso que eu ia perguntar agora sobre o BRICS. Da qual a Dilma é presidente do banco. Olha que legal. essa é a principal ameaça dos Estados Unidos. Mas você acha que rola? Já está rolando. Eu sei que já está rolando, mas é o começo do fim. Sim? É o começo do fim, cara. Nós assistindo isso, cara, aqui no começo do fim, entendendo o que está acontecendo, né, cara? Não, e é muito, mas assim, o que você colocou antes é que a maioria das pessoas não estão entendendo. Não entende, é. Ainda estão achando que os Estados Unidos é bacana. Tem muito cara lá de governador Valadares, querendo ir para os Estados Unidos. Você vai lá para Orlando e só tem bolsonarista naquele lugar lá, cara. É terrível, né? Mas assim, Flórida é complicado, Flórida, tudo que não presta vai para a Flórida, Eu não fui muito para os Estados Unidos, eu conheço Nova York, aí fiz uma turnê lá uma época, lá no ano 2000, no inverno fui para Boston, várias cidades lá, cara. Mas naquela época já dava para ver, já que o negócio estava com a Lianbeck, cara. E a gente foi antes do 2001, né? Então eu vi as torres de pé ainda, cara. Depois voltamos agora para fazer uns shows também, estava pior ainda, cara. Está pior, Está pior, né? Mas deu para perceber bem que em 20 anos os Estados Unidos. deteriorou muito. Deteriorou muito. Deteriorou. É porque assim, os Estados Unidos estão passando por um processo também de desaparecimento ou empobrecimento da classe operária. Então, por exemplo, cidades como Detroit, que era o centro automobilístico dos Estados Unidos, fecharam. Está sendo fantasma, né? Virou uma cidade fantasma, você entende? e uma população que não existe mais emprego, cara. A cidade faliu. Faliu. Faliu a cidade. E era o centro da classe operária, tal. Então, essa questão da internacionalização da economia também é interessante, porque boa parte da indústria do mundo mudou para a China. É. Você entende? Então... Vietnã, Camboja, Tailândia, esses lados eram cheios de fábrica ali, não? Sim. Essas fábricas de tênis, adidas, certo? Sim, porque, assim, você tem nesses países uma população que tem um nível educacional acima da média, porque, se nós formos analisar bem, a China, apesar de todo o seu desenvolvimento, ainda é um país pobre, porque o PIB da China é relativamente alto, mas você tem que levar em consideração que é um país que tem um bilhão e 300 milhões. Tinha alguns, uns 20 anos atrás. Agora está bem mais. Então, se você dividir o PIB pela população, vai perceber que o PIB per capita é relativamente baixo. Mas, apesar da China ainda ser um país pobre, o nível educacional da sua população é muito acima do que se espera de um país desse nível. Então, você tem uma classe operária educada. Isso daí, não só na China, mas no Vietnã. O que significa uma mão de obra preparada e relativamente barata devido à questão do câmbio. Porque o Yuan, durante muito tempo, foi mantido... O Yuan é dinheiro da China. Da China. Foi mantido num nível bem desvalorizado. Então, fazia com que a mão de obra e as mercadorias chinesas fossem bem mais baratas. Isso tem mudado, uns 10 anos para cá, tem mudado um pouco. Mas isso daí é uma questão interessante. E isso faz com que a China cresça de uma maneira vertiginosa. Você vê essas fotos dessas cidades, não só Pequim, mas várias cidades assim, só falta os carros voando. É foda, cara. Uma coisa que eu estava pensando, Mauro, que é o seguinte, cara, é cítrico tudo, o bagulho de política. Nós estamos em 2024 e quando chegar a 100 anos do Terceiro Reich, como é que vai ser o bagulho, cara? Você acha que vai estar... Só no governo Bolsonaro, parece que aumentou 256% as células nazifascistas, né, cara? E, meu, a hora que começar a pintar perto dos 100 anos da Segunda Guerra, acho que o negócio vai ficar complicado. A minha profecia é que vai ter suástica para tudo que é lado, cara. Não vou estar vivo se também não, espero que tenha, né? Mas eu não quero ver isso, cara. Olha, a grande questão, acho que a gente volta nessa questão das redes sociais, porque todo esse pensamento de direita, né, é que tem estimulado, digamos assim, o crescimento desse neonazismo. Porque o que é o neonazismo? Ele é, nada mais é do que uma corrente da extrema direita. Então, a primeira manifestação de fascismo e que dá nome ao movimento surgiu na Itália em 1922 com Mussolini. Só que logo depois esse movimento se espalhou em outros países do mundo, dando, digamos assim... Então, você vê até o 22, tá, né, conectado com 1922, com 1922, cara. e em outros países do mundo surgem versões do fascismo. Então, por exemplo, na Alemanha surge o nazismo, que é a versão alemã do fascismo. Em Portugal, o salazarismo. Salazar. Na Espanha. Na Espanha, o franco, né, e a falange, que era o partido fascista, que ainda existe. na Hungria, o Cruzinseta, na Romênia, a Guarda de Ferro, no Brasil... O Anauê, lá, o integralista. O integralismo, cujo lema, pasmem, é Deus, pátria e família. Porra, velho. Muito óbvio. Quer dizer, que são os lemas do Bolsonaro. Então, o bolsonarismo, ele resgata, tipo, esse passado nazifascista. Ok? E isso daí é divulgado nas redes sociais. O bolsonarismo sabe trabalhar muito bem as redes sociais. Não, as pessoas são especialistas, velho. Tem, inclusive, digamos assim, apoio, né, e incentivo de especialistas internacionais, como Steve Bannon e milionários que investem muito. Então, o ressurgimento do fascismo, da qual o nazismo é apenas uma das correntes, né, ele é esse novo mundo que está sendo descortinado pelas redes sociais. e é interessante que nos anos 30, quando surge o nazismo alemão, o nazismo alemão é que transformou o fascismo num movimento internacional. internacional. Então, surge uma espécie de internacional fascista, porque até então o único movimento político internacional era o comunismo, era o socialismo, né, e a partir da ascensão de Hitler na Alemanha surge a antítese do socialismo e do comunismo, que era o nazifascismo. Então, quando nós falamos de Salazar em Portugal e Franco na Alemanha e Franco na Espanha, Franco na Espanha, Plínio Salgado aqui no Brasil com com integralismo, nós estamos falando de vertentes do fascismo da qual o nazismo era uma delas. Quando nós falamos de bolsonarismo, nós estamos falando de uma vertente do fascismo, sendo que o nazismo também é uma vertente do fascismo. Então, ambos bebem da mesma fonte. Ai, que mal, que foda, velho. Eu fico com febre assim, cara. Mas é bom para a gente acordar. Mas nós estamos acordando. O povo precisa acordar, tá ligado? que o pessoal precisa... Nós estamos acordar, mas o pessoal precisa acordar porque nós vimos... O que nós vimos na Paulista duas semanas atrás, uma manifestação com milhares de pessoas... Que a gente para caralho, 170 mil, 160 mil... Defendendo o fascismo, defendendo o controle religioso da política... E passando pano nos crimes, aceitando qualquer crime. Eles aceitam qualquer crime, mal. Qualquer crime, cara. Tá tudo certo. Qualquer crime que for cometido em nome do fascismo, que for cometido... Ou de Jesus mesmo, cara. Contra a esquerda. Qualquer crime cometido contra Jesus, vamos perseguir o padre Júlio Lancelotti. Qualquer crime é perdoável pela lógica do fascismo brasileiro. Mas essa aí é a lógica evangélica também, cara. Porque você pode pegar e estuprar sua mãe, comer sua filha, cortar o pescoço do seu filho, se você aceitar Jesus, cara, você está perdoado, cara. Então, é hipocrisia. É hipocrisia. Essa é a palavra que me faltou naquela hora, cara. Hipocrisia, cara. E chamou nós de hipócrita ainda, cara. Então, o que nós temos pela frente, na minha opinião, é uma árdua luta em nome da civilização contra a barbárie. A barbárie está batendo as nossas portas. Cara, porque, vamos supor, vai todo mundo preso, Bolsonaro vai em cana, todo mundo. Meu, se eleger um de direita, aí o cara é indústria para todo mundo, cara. Sim, sim. Acabou. Abrão ia abrir a porta do inferno, cara. E a gente não deve desprezar que o Bolsonaro teve quantos votos? 50 milhões de votos, cara. Então, isso daí é um perigo. Então, nós temos, na minha opinião, nós estamos na seguinte etapa. Nós não estamos, estamos numa etapa em que nós temos que lutar apenas por conquistas sociais, econômicas, menos. Nós estamos numa etapa que nós temos que formar uma frente popular antifascista. Tudo que nós temos que fazer hoje é em torno de fortalecer essa frente antifascista. e para você compor uma frente, você tem que sempre trabalhar com um programa mínimo. O que é o programa mínimo? Suponso que eu sou um cara radical de esquerda e você não. Eu tenho que fazer revolução, expropriar os meios de produção e tal. E eu sei que você não. Então, eu vou propor um programa mínimo. O que nós concordamos? Ah, nós somos a favor da democracia. Bacana. Somos a favor da civilização. Somos contra a tortura. Somos a favor dos direitos humanos. Então, é por aí. A gente tem que começar a aprender a costurar alianças políticas em torno desse programa mínimo. Porque nós não podemos fraturar o campo da esquerda, dividir a esquerda, porque o fascismo está à nossa porta. nós temos ele... Eu estou passando mal, cara. Está foda esse papo, cara. Começa a ficar com medo, mal. Mas, assim... Mas esse povo não vai fazer essa frente nunca, cara. Brasileiro, cara. Mas, assim, se a gente não fizer essa frente, essa união de todos aqueles que defendem a civilização, nós vamos cair na barbárie. Vai. Basta ver o que está acontecendo na Argentina. o Millet acabando com todos os direitos sociais, o povo argentino morrendo de fome, uma miséria nunca vista na Argentina. E se a direita volta no poder no Brasil, acho que vai ser pior. Vai ser pior mesmo, cara. Nós vamos ter uma ditadura brutal. Aliás, o Bolsonaro nunca escondeu que esse era o seu desejo. Ele só implementou uma ditadura brutal porque não teve condições. Os militares que o colocaram no poder, porque, na verdade, foi o partido militar que elegeu o Bolsonaro, porque nenhum militar tinha voto. Daí, eles arrumaram o, digamos assim, o boi de piranha, que era o Bolsonaro para eleger, e, através do Bolsonaro, eles tomaram em conta, cara. eles ocuparam os principais poços-chaves e se locupletaram. Foi aquela farra. Foi aquela farra mesmo. Cara, eles tinham certeza que eles iam ganhar, cara, porque cometeram um monte de crime. Estava assim, a festa, né, meu? E o povo não vê isso. Daí, o golpe não deu certo. Não deu certo, na minha opinião, porque não tinha apoio dos Estados Unidos. Foi justamente por causa disso. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que parte dos militares eram favoráveis ao golpe, mas não com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro e sem Estados Unidos. Tipo assim, um imbecil como o ditador do Brasil, quer dizer, não é que os militares eram favoráveis à democracia, eles não queriam um imbecil do Bolsonaro e nem ser contra os Estados Unidos. Moral da história, o golpe não vingou, mas não significa que os militares sejam democratas, muito pelo contrato. Caralho, Mauro. Mauro, esse programa aqui isso é possível graças a Dark Side, que é a melhor editora de livros do planeta, porque é só livro lindo de terror. Sabe o que acontece aí? Eles fazem livro numa fábrica de bíblia. Por isso que é desse jeito bonito os bagulhos com os lançamentos dos caras. Agora que eu percebi. É, é, é um capricho fudido, cara, né? É legal. Que inspirou o filme original, né? É, sim, é. Olha que legal. A história do Vlad. E o legal que o livro do Drácula junto com a Estraca para matar o Temer, né? e a Bolsa que é o Kit Antetamer. E temos também apoio da MCD, que graças a eles não estaríamos fazendo aqui o Superplá para vocês. Quer dar para vocês o seguinte também, cara, lançamos a rifa Solidariedade Vegan, rifa solidária dessa linda guitarra Shekter aqui, assinada por um monte de roqueiro brasileiro aí, cara. Sabe, meu, o pessoal do Cris, o pessoal do Ratos, o Sepultura, e o caramba. E você pode, falou, entrar aqui nesse link que vamos colocar aqui agora, aqui em cima, ou não sei aonde, tá? E só 50 reais, cara, falou? E é uma, ele está com a Shekter, tem um puta som e está autografado e é bem legal e é para ajudar o pessoal que precisa aí da rua aí que nós estamos nessa caminhada aí e não tem como parar, né, irmão? Não, a gente está na luta. Cara, é um futuro tenebroso que nos aguarda aí que eu acho que nós não estamos vamos estar presentes, mas nossos filhos ou sei lá, sua sobrinha vai ver isso aí, cara, que vai acontecer, cara. É, eu acho assim, apesar de nosso bate-papo tenha sido um tanto quanto... Apocalíptico. Apocalíptico. Apocalíptico, pra caralho, corom. E pessimista, na verdade, eu acho que toda a razão do meu pessimismo, não é porque eu acho que o futuro vai ser ruim, eu acho que a minha preocupação é fazer com que as pessoas se mobilizem, mobilizem para que os riscos que nós ocorremos não aconteçam. Eu acho que há motivos também para a gente ser esperançosos, né, em relação ao futuro, porque muitas coisas nós conseguimos vencer. Por exemplo, em 2016, nós tivemos um golpe que derrubou a Dilma, prendeu o Lula, colocou o Temer no poder, depois, em 2018, elegeu o Bolsonaro, a gente achava que aquilo ia ser o fim do mundo. Queira ou não, nós conseguimos derrotar o bolsonarismo, né, embora o bolsonarismo continue sendo uma ameaça, mas nós avançamos, ou seja, se o futuro, as forças que representam a civilização vão ser vitoriosas ou não, vai depender única e exclusivamente da nossa luta. A luta dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores é que vai poder possibilitar a viola, a vitória. A viola no saco. A vitória da civilização sobre a barbárie. A barbárie fascista, cara, puta mal, é isso aí mesmo, cara. Então, depende de nós, começar a arregaçar as mangas e começar a se mobilizar. Mas nós ainda estamos velhos, cara, já faz isso, faz a vida inteira, cara, tem que o povo fazer isso, cara, você que está assistindo, cara. Mas a nossa obrigação é lutar a vida inteira. lutar a vida inteira e incentivar o pessoal mais jovem aí, que tem coragem para enfrentar o que vem aí por aí. Mal, puta, eu queria agradecer com a sua vida aqui na minha casa, velho, você é um fã que faz muitos anos, você é um amigo há muitos anos, falou, não falamos de som, cara, só falamos de política. Esquecemos de música, né? Eu acho que tem coisas mais importantes do que, por incrível que pareça, tem coisas mais importantes do que música, do que Garotos Pôs. Aliás, no nosso caso, a música sempre foi apenas um meio de dar ritmo às nossas ideias. Sim, cara. Então, por exemplo, a música é o vínculo, é a forma de você veicular as ideias e o importante são as ideias. E nós estamos aqui debatendo as ideias na sua nudez. Passando pra frente. Mauro, obrigado, velho. Valeu, irmão. Até mais. Beleza. Cara, semana que vem eu volto, não sei se é semana que vem, mas daqui a pouco eu volto a gente com outro cara legal pra tocar essas ideias cabulosíssimas aqui, que eu tô até meio passando mal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.